Música Voltamos aqui na Band Vale com o Nito Talk Hoje com o time completo Eu no ataque, Irapuã Marcondes na defesa E Diódios Antunes no meio do campo Bem, a tarde na reunião de pauta O Irapuã levantou um assunto super interessante O excessivo consumo das crianças E eu já passo a bola pra ele Ira, parece que a sociedade moderna precisa de uma nova linha de educação Para as crianças Uma educação para o consumo, né? É, de fato, o que você lembrou bem Essa questão do consumo Nós estamos agora no mês das crianças E essa questão do consumo É uma questão que preocupa O problema do consumismo infantil Ele independe da faixa etária Ele independe da nacionalidade Ele independe do poder aquisitivo O fato é que Como nós falamos no programa passado Um pouquinho da proteção da mulher Quando nós abordamos aquela questão da publicidade O fato é que Parece que alvo também De um consumismo extremado São as crianças E as crianças ficam Ficam nesse foco Nessa linha de fogo E tem um detalhe interessante Ou a mídia Ela é direcionada pra criança Pro próprio consumo desenfreado da criança E ela não tem uma preparação Pra... Não tem um discernimento Ou a criança Ela ainda Ela recebe Essa influência Porque Ela é determinante Nas escolhas dos pais É importante isso Mas 80% das escolhas Feitas pelos pais Passa pela criança Então Ela se torna vulnerável E quando ela é vulnerável Nós precisamos De um sentimento De proteção Nós precisamos De legislação efetiva Pra que a gente tenha A proteção Dessas crianças E ela não tem o discernimento Longe de ter o discernimento Que um adulto tem Completamente Longe do discernimento A gente sabe Que uma criança Hoje passa Em média 4 horas A 4 horas e 30 Diante da televisão E ela é Bombardeada Com essa Com essa publicidade Com essa propaganda Que é direcionada pra ela Especificamente Por quê? Ou É direcionada Pra ela especificamente De uma certa forma Porque ela vai Consumir Obviamente Através dos pais Mas além Ou pra exercer Essa influência Na escolha dos pais Mas além Além do foco Na publicidade Pras crianças Você também Quer dizer Eu acho Eu acho que você também acha Que o consumo em si Além da propaganda Que você está abordando agora Sem dúvida O consumo em si O consumismo em si Das crianças E tal Tá demais Uma coisa por exemplo Que eu acho que devia ser proibida É vincular Comida com brinquedo Então Cada vez que Você vai comprar Um lanchinho Pro seu filho Você compra um brinquedinho Então quer dizer Uma vez eu coloquei No meu facebook Lá Quer dizer Cada vez que tem um lanchinho Tem um brinquedinho Nós vamos acabar Com o planetinha Exato Você tocou no ponto Importantíssimo Sabe por quê? Porque as regulamentações Nesse sentido Então vamos falar um pouquinho Dessa regulamentação Ela é direcionada Nisso que você falou Então primeiro Nós temos aqui No Brasil Nós estamos engatinhando Nós temos o estatuto Da criança e do adolescente Que protege a criança O adolescente E ele diz lá Que o adolescente Não deve ser exposto Nada deve ser direcionado Ao adolescente De modo a criar uma exposição Etc, etc Mas em outros países Como por exemplo Dinamarca Canadá Suécia Eles tem limitado A propaganda De forma bastante interessante Exemplo Cinco minutos antes E cinco minutos depois De um programa infantil É proibido Vincular Essa publicidade Que atinge diretamente Esse público Ah tá Em outros países Por exemplo Como a Suécia Existe uma proibição E ela está vinculada A associar E aí você falava Da associação Desse produto Com o alimento Por exemplo E mais do que isso Uma limitação Por questão do tempo Então A criança De 12 anos A publicidade Só pode ser direcionada A criança Que tem mais de 12 anos E mais importante Do que isso Só em determinados horários Então a partir das 21 horas Por exemplo Nós poderíamos A Suécia Permite a veiculação De uma publicidade Para aqueles menores De 12 anos Então O foco de tudo isso É a gente saber que As crianças São vulneráveis E a publicidade É tendenciosa Para elas Para que elas possam Consumir Ou influenciar Na decisão Dos pais Em relação ao consumo E elas precisam Efetivamente De uma proteção Marcante Que preserve a criança E que torne Essas crianças Menos vulneráveis A essa publicidade Então Eu acho que Tem de haver Essa proteção mesmo Pela vulnerabilidade Das crianças Agora eu repito O nível de consumo Da sociedade Atual Adultos e crianças Mas especificamente De crianças Dá um nível Absurdo Eu acho que Por exemplo Cada vez que a criança Vai com a tia Ou com os pais Ou com a avó Ao centro da cidade Tem que comprar Um brinquedo Quer dizer Eu acho que Isso aí É um consumo desenfreado Muito diferente De quando você era criança Por exemplo E aquele duplo aspecto Hoje Talvez no meu tempo Não fosse assim Se eu fizer isso Você, o senhor O pai Me dá isso Depois o pai Por outro lado Se você fizer Ou não fizer Eu lhe dou isso Então São os dois lados É a criança Que pede Se fizer Ou se não fizer Se chorar Ou se não chorar Ou se fizer a tarefa Enfim Alguma obrigação E os pais Também prometem Se você fizer Ou não fizer Eu lhe dou Algum presente Ira, então Arredonda pra mim Então terminou Esse livro Isso é muito importante Nós precisamos Ficar atentos nisso E o Brasil Parece que está Engatinhando ainda Nessa questão De regulamentar Essa publicidade Pra diminuir Esse consumismo Excessivo Desenfreado E sobretudo O consumismo Infantil Bom Essa semana Também nos chegaram Vários e-mails Com críticas E sugestões Obrigado a todo mundo Que escreveu Mande sua opinião Você também O e-mail é Kiko Issa Arroba Hotmail.com Ou pela página Do Facebook Que é Facebook.com Barra Nitro Talk No Facebook Inclusive Você pode rever Os programas E mostrar o Nitro Talk Pros amigos Numa outra semana A gente recebeu Aqui o Luiz Paulo Mendes Que abordou o tema Da acessibilidade Para pessoas Com limitações Hoje o Diógenes Me disse Que quer Estender esse tema Pra qualidade De vida De todas as pessoas Na paisagem urbana Professor Explica isso aí Pra gente Então Eu tenho observado O seguinte Essa batalha Que se trava Nas cidades Entre veículos Bicicletas Motos Que se transforma Num carro E pedestres E pedestres também Então É uma confusão As pessoas Não sabem bem Onde é o seu lugar Por exemplo Agora Ontem No problema de Aparecida Na autoestrada Que é a Dutra Os romeiros Eles caminham Tranquilamente Pelo acostamento Isso Em países Que tem realmente Autoestradas Elas são fechadas E é impossível Qualquer tipo De veículo Que não seja Veículo motorizado Moto, caminhão Ônibus e automônio Aqui no Brasil Saindo da autoestrada E indo Para a cidade Por exemplo É A travessia Dos pedestres E alguns locais Passagem de pedestres Passagem de pedestres Falamos de Guaratinguetá Que é a cidade Que a gente mora Conhecemos melhor Rodoviária Dois pontos E aquela rotatória Do Itaguará Por exemplo E na JK Em determinados momentos É impossível O pedestre Atravessar Para ir Por exemplo Da Ministro Urbano Para o Itaguará Para a Câmara É uma batalha Não há O menor respeito E não há Nem a possibilidade De atravessar Perto da rodoviária Também E na JK Inclusive Há uma passagem Sobre a linha férrea Em que Primeiro é só de um lado E do outro lado Praticamente As bicicletas Se misturam Com o pedestre Então você não pode Atravessar Aquela passagem Sobre a linha férrea Resumindo Resumindo Tem muitos pontos Nas cidades Em geral Tem muitos pontos Há um estrangulamento Da circulação Cujo A cidade A cidade ficou hostil A cidade A cidade que deveria ser Acolhedora Acolhedora Você caminhar Por que você não caminha Mas caminhar como Você não pode atravessar a rua Ela é hostil Ela é hostil E o que eu noto O Dior Esse tema é interessantíssimo A gente poderia nem falar Seguimos aqui falando O tempo todo Mas o que eu noto É que parece Que as construções Que o padrão arquitetônico Ele não respeita mais O pedestre Ele não respeita mais As pessoas Então Cada vez a gente vê Um incremento De circunstâncias Que tornam O acesso Das pessoas A cidade O simples fato De caminhar É cada vez mais complicado Essa é a minha sensação E isso Que você está dizendo Aumenta A circulação De veículos Com certeza Porque eu não posso Ir a pé Ou caminhando Ou eventualmente Até de bicicleta Que também é um grande choque De ciclistas E automóveis Sem falar nas motos Então as pessoas Não caminham Não caminham Porque tem uma dificuldade De locomoção Faltam aquelas rampas Para as pessoas Que tem uma certa incapacidade física Não podem subir As calçadas Não podem atravessar a rua Então realmente É um problema grave Essa questão da circulação Como é que a gente vai exigir Um carro a menos Na rua Se no meu roteiro No meu itinerário Tem trecho sem calçada Sem calçada Exatamente E as calçadas De certa forma São estreitas Elas não comportam Se houver um fruto maior Você sabe uma coisa Também me chama a atenção É assim Toda vez que nós queremos Criar um parque Parece que os governantes Quando querem Há muito contra gosto Criar alguma coisa Isso é sempre muito longe Já percebeu isso? Ah, tá Isso ao invés de estar Numa região Obviamente Isso tem a ver Com o planejamento O crescimento das cidades Mas isso que Deveria ser O atrativo Em geral Ele é colocado Muito distante E aí as pessoas Para Aquilo acaba ficando Abandonado Para ter um acesso Aquilo O acesso é complicado E deveria ser O centro Mas parece que A paisagem urbana As construções Elas Vêm tomando Um espaço E o pedestre As pessoas Perdem o lugar Perdem o lugar Para caminhar Perdem o lugar Até É uma questão De passear De vamos conversar De usufruir Não há Vemos que as cidades Elas vão ficando A cada dia Mais desertas Porque as pessoas Ou ficam em casa Ou usam automóvel Para ir A algum lugar Mas aquele caminhar Agradável De ir a qualquer lugar Ir ao restaurante Ir ao cinema Fica difícil Fica difícil Pela impossibilidade Quase De uma locomoção Para as pessoas Que caminham Agora É reversível Eu acho que é política É vontade política De se criar Esses caminhos As calçadas Fazer os proprietários Arrumarem as suas calçadas Sem falar na segurança A própria segurança De caminhar Depois de uma certa hora Isso é um outro problema Envolve segurança Envolve segurança Você tocou no ponto Interessantíssimo Acho que isso aí É vontade popular É alterar um pouquinho Essa estética Esse padrão O padrão do carro E do ônibus Exato Tem que ter transporte coletivo Sim, tem que ter Mas se a gente Naquele trecho Puder ir a pé A bicicleta Ou de bicicleta Como é possível fazer Em muitas cidades Onde a caminhada É agradável E é fácil de ser feita Ok Você que está assistindo Pela Band Vale Comente amanhã Com seus colegas de trabalho Ou na escola E ajude a gente A aumentar a audiência Para um programa Que discute Os problemas do mundo Se você está vendo Pela internet Compartilhe esse link Com seus amigos Fazemos um intervalo agora E voltamos já Com uma análise Sobre as manifestações Contra o sistema econômico Pelo mundo Nossa sugestão De viagem Dessa semana E três dicas culturais Do Nitro Talk É muito rápido É um minuto só Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti